Nesta videoaula iremos aprender a converter materiais dos Cycles para o Rendermen21 Muito bem, então aqui nessa cena temos um material muito simples, constituído apenas por dois nodes aqui, perdão, três nodes sendo um node de difuso e um node de tipo glossy, ou seja, um difuso e um do tipo brilhante, metálico que dão a este objeto, a este pote, esta característica, semelhada a metal Muito bem, para que você converta este material para o Rendermen, você obviamente deverá mudar a engine de renderização para o Rendermen e também selecionar o objeto, logicamente, e vamos na aba de materiais ao invés de adicionar um material do tipo Rendermen, você vai converter todos os materiais Cycles para Rendermen então é o que está escrito neste pequeno botão bem aqui, Convert All Cycles to Rendermen e você ao clicar, automaticamente você gera um material semelhante, só que agora com as shaders do Rendermen veja que ele tem basicamente aí o mesmo tipo de configuração, vamos lá então, aqui ó, você tem a mesma coloração da parte difusa, a mesma coloração aqui ó, referente também a parte do tipo glossy, como você pode ver ó, difuso está ativo neste PXR Layer, aqui a frente PXR Layer, e aqui embaixo a parte relativa ao Specular é feita uma mixagem, uma mistura entre essas duas camadas que posteriormente vão para a saída, assim como ocorre aqui no Cycles vamos testar né, o nosso material novo, nossa nova shader com a renderização em tempo real aqui no nosso Itch e como você pode ver, automaticamente o nosso Bully foi convertido para uma shader do Rendermen e essa é a saída final bem, então esse recurso ele é maravilhoso por dois motivos o primeiro motivo é que você se você não conhece muito bem os nodes do Rendermen, não sabe trabalhar com os materiais do Rendermen e está habituado já com Cycles, você cria seus materiais com Cycles e automaticamente você pode convertê-los para o Rendermen e a outra forma, o outro motivo é que você consegue aprender de uma forma mais significativa pois se você conhece a metodologia de criação de materiais no Cycles você cria os seus materiais, você os converte e vai poder comparar as duas shaders tanto as que foi feita no Cycles como a que foi criada no Rendermen então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima